Fala pessoal, beleza? A Codashop chegou no COD Mobile para facilitar a sua vida na hora de comprar CODPOINT. A Codashop tem parceria oficial com a Activismo e para você comprar é bem simples, basta colocar o ID do jogador aqui. Caso você não consiga achar onde fica o ID, tem um pequeno tutorial nesse ponto de interrogação, colocou o seu ID, escolheu o valor do CODPOINT e depois é só escolher o método de pagamento. É muito simples, é muito prático porque existem diversos métodos de pagamento. No Pix tem 10% de desconto a partir de 420 CODPOINT e também sempre tem promoções em outros métodos de pagamento. Tempo de confirmação de compra, Pix é imediato, boleto de 20 minutos a 24 horas, AME Digital imediato, PicPay imediato, cartão de crédito imediato, Paypal imediato e transferência bancária até em uma hora. Então é muito rápido, comprou, já está na sua conta, beleza? Então não fique de fora, compre seu CODPOINT na Codashop, link vai estar na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje, falando sobre a nova atualização barra temporada 2. Faltam exatamente 8 dias para a chegada da nova temporada. Se vocês entrarem aí no passo de batalha de vocês, na parte superior, bem no meio, na parte superior tem ali a quantidade de dias que faltam para a chegada do novo passo de batalha. Eu já venho falando sobre a nova temporada, já falei sobre o novo mapa que vai chegar, já também falei sobre a nova arma que vai chegar, a Jack 12, a nova Shotgun, o novo mapa é o mapa Hard Heart, o mapa do Modern Warfare 2. Também já falei sobre o teaser, onde mostrava o personagem, uma silhueta de um personagem caminhando sobre a água. Depois vocês vão ver que eu acertei quem era o personagem. Também falei sobre o teaser do personagem Alex, que tem a perna robótica. Ele vai estar presente no passo de batalha, eu vou mostrar para vocês o porquê, tá bom? E hoje, o COD Mobile soltou um teaser. Bem interessante, aonde mostra o retorno de um personagem bem icônico dentro da franquia COD, da franquia COD Mobile também. Aqui é o Ghost, sim, o Ghost vai estar de volta. E galera, o mais interessante, ele vai estar de volta no passe de batalha. O M2 Games, como assim? Como você sabe que ele vai estar no passe de batalha? Porque na descrição do vídeo que o COD Mobile colocou no YouTube oficial do COD Mobile, diz que dois velhos amigos se reúnem no passe de batalha da próxima temporada e levam a luta para alguns novos inimigos. E nesse teaser mostra o Alex, da perna robótica. Esse Alex, pessoal, para quem não sabe, dentro das histórias em quadrinhos do COD Mobile, lá na temporada 11 de 2021, o Fire Break, ele corta, ele dá um tiro de T13-sector do disco na perna do Alex e arranca a perna do Alex fora. Por isso que ele tem essa prótese robótica também no COD Mobile. O COD Mobile conseguiu fazer, né, ficar interessante, porque no Modern Warfare, da onde o Alex surgiu, lá ele sofre um acidente, depois ele volta, todo mundo pensou que ele tinha, imaginou que ele tinha morrido na franquia no Modern Warfare, só que ele não, depois ele volta com a perna robótica. O Mobile também conseguiu encaixar ele na história bem legal. Então ele vai voltar com essa roupa bacana, com a perna robótica no passe de batalha. E também eles mostram o Ghost, galera, e também o Ghost no passe de batalha. Vai ser interessante, porque foi o que eu comentei no vídeo anterior, que talvez eles possam estar colocando aí, voltando com a Task Force. Task Force aí que tem o Price, o Cogito se do Price lendário está presente na próxima temporada, o Swope, tem o Ghost, a equipe, Task Force. Então, já temos confirmado no passe o Alex, da perna robótica, né, o Ghost. O terceiro, pode ser aí o Swope? Também pode ser o Swope, ou pode ser um outro personagem, né, que já esteja presente no jogo. E um novo personagem, ou uma nova personagem, porque sempre também nos coloca com personagem feminina. E galera, quem acompanha as histórias em quadrinhos do Quad Mobile, sabe que o Templário, ele morre. Ok? O Ghost ali, ele dá um fim no Templário. E a filha do Templário está ali, né, vendo o pai morrer. E o Templário fala assim, filha, seja melhor do que eu. Aí ela vai embora. Agora, eu tô achando que o Quad Mobile vai colocar a filha do Templário no passe de batalha. Ela vai ficar mais, né, velha, adulta. E vai voltar para tentar aí, vingar o pai. Contra a Task Force. Porque diz ali, também na descrição, Para lutar contra os novos inimigos. Então, os velhos amigos se reúnem para lutar contra os novos inimigos. Esse passe, esse tema do passe, parece-se algo bem interessante. Vai ser uma história bem bacana. Que seja assim, né, que pelo menos os personagens sejam bacanas. A temporada seja uma coisa bem interessante. Tipo, o personagem Ghost é adorado por muitas pessoas. As pessoas podem falar, Ai, meu Deus, mas essa skin parece skin de login diário. É, skin é... Mas muitos vão gostar. Vocês vão... Vendo o personagem ali na hora, vocês vão curtir. Essa temática, o pessoal vai curtir. Tem muita gente que gosta dessa temática, da pegada militar do Quad. O Quad Mobile faz isso, né. Ele bota uma season ali, é... Uma season colorida, vamos falar, colorida, né. Uma season mais animada, né. E uma outra season, ele coloca uma season mais séria. Uma season focada no militar. Coisas militares. E essa que vai entrar agora, vai ser focada aí, acredito eu, na Task Force. Tem aí o Price Season Lendário, mano. Eu acho que eles vão soltar algum teaser sobre o Price Lendário também, a qualquer momento. Eles só divulgaram uma arma por enquanto. Temos aí alguns oito dias para a chegada da nova temporada. Tem esse final de semana, agora. Eles podem soltar outros teasers. E nesses teasers, eles podem divulgar a segunda nova arma. Porque, ó, temos uma. Normalmente vem duas. Mas, né, vai que... E também temos o restante da outra semana. Até a próxima quinta-feira. E o Quad Mobile da Galena também pode colocar algumas coisas. Podemos ver quais as armas que vão estar presentes no passe de batalha. Espero dessa vez que venha uma arma... Algumas armas diferentes. Que eles mudem ali as armas do passe de batalha. Porque vem se repetindo muitas armas. Armas que quase ninguém utiliza. E fica lá de lado e tal. Que venha tão sonhada a K47 no passe de batalha. Vamos, né, ter fé aí para que a Activision coloque armas legais. Que o passe seja um passe legal. Tá bom? Então, pessoal, um videozinho curto. Mostrando para vocês aí o novo teaser. Falando sobre o retorno do Ghost. O Ghost e o Alex no passe de batalha. Dois personagens bacanas para a galera. Beleza? Então é isso. E se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Também, pessoal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Porque parece que o YouTube não está entregando os meus vídeos para vocês. Principalmente sobre o OCOD Mobile. Não sei o que está acontecendo, né? Está bem abaixo da média. E não se esqueça de deixar o likezão. Ajuda muito. Tanto o like ou também o dislike. Ah, me doeu não gostei do dislike. Sim, ajuda no engajamento do canal. Tá bom? Se você não curtiu, não tem problema. É democrático. Pode ser algo que você não passa. Não tenha te agradado. Aí você foi lá e não deu o dislikezão. Mas isso aí é tranquilo, de boa. Belezinha, pessoal? Então, no mais. Vou ficar por aqui com mais um vídeo. Até a próxima. E fui! Falou! Muito obrigado! Obrigado!